Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William, este aqui é o canal Normal Gamer, de volta aqui com Star Wars Jedi Fallen Order. Bom, por favor, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Bom, sem mais delongas, bora jogar né? Vamos lá, acredito que seja para cá. Eita, o que é isso? Será que eu posso usar a força quando ele juntar energia? Toma bichinha! Bom, eu sentadinho, fui... Andar escaneada né? É isso aí É um tal de Jotaz Aqui também tem algo para escanear Ótimo! Bom, nós podemos ir para lá... E enfrentar aquilo ali E enfrentar aquilo ali Deixa eu ver a direção Ok Então vamos para cá Nossa, achei que eles estavam tirando em mim Toma! Olha que legal! Jamais, colega Valeu pela ajuda Ok Ok Tem aqui algum elevador? Olha! Quase caí Bom, tem algo para lá! Ah Ahn... Deixa eu dar uma olhada no mapa Sim, parece que é aqui mesmo Muito bom! E tem mais um bode ali Tem mais um bode ali Tem mais um bode ali Nossa, que doido isso aqui! E o medo de cair em lugar errado Olha que doido aqui, tem um stone trope diferente Acerta ele logo Tome cuidado Ah, ele tá tremendo Não deixe ele escapar Lesão confirmada Fechamos a criança com medo Somos você e eu, Jedi Ah, agora eu tô só ele Acredito que isso era mais fácil, né? Que isso Passou perto Seu peito está próximo Você errou Sua morte está próxima Me ajuda Resistência tem sentido Vamos lá Deixa ele bater Isso Vamos ver o que que é a gente No visual do BD1 Isso aqui Excelente descoberta Isso exigirá a minha avaliação pessoal Bom, achei que era aqui que Que eu poderia mudar o sabre de luz Ainda não achei lugar Deve ser na nave Ok Atalho Descoberto Cara, isso aqui é um labirinto Parece que eu voltei no mesmo lugar Vamos meditar E o bichão está aí de novo Sai Sai Toma Oh, não era pra eu ter usado isso não Cara, será que eu tenho que usar aquele elevador? Pela direção que o mapa aponta deve ser Bom, vamos lá Um invasor? Ah 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 Não, esse aqui mesmo Não pode mover amantes É muito arriscado ligar o motor A descarga de energia somaria a atenção deles imediatamente Volto mais rápido que der Ó que louco, eles estão atrás da nave Bom, será que Aqui termina a nossa aventura em Zephyr Provavelmente o próximo Planeta que a gente vai é Cachique, né? Ok, podemos salvar aqui Ok, podemos salvar aqui Ok, nós chegamos aqui Amantes Ela já está logo ali Olha Que isso, olha só o que os bichos estão fazendo com essa unha tropa É pra lá Ok Nossa, olha que doido aquilo ali Opa Opa Isso Sai fora Toma Toma Explodiu nele Sai Toma Atira mais Deixa eu sair fora Toma Isso Olha que louco eu não vi o cara saindo aqui não Ok vamos voltar para Mantis Você mandou bem lá moleque Ei se até leva jeito pra coisa Só não vem me dizer que essa visita não serviu pra nada Eu achei a tomba de um sábio Zepho Eles usavam mesmo a força Uma civilização avançada de usuários da força que sumiu misteriosamente Justifica o mestre Cordova ter ficado obcecado O que mais descobriu? Antes de desaparecerem os Zepho foram para o planeta Kashyyyk Cordova tinha um amigo ouro chamado Tarfo Vamos tentar encontrar ele Kashyyyk Olha a coisa está feia por lá O império tem explorado os Wooks até não poder mais Não é bom a gente estar pronto para a luta É animação, animação Esse estilo de viver combina com você Encarar aquele andador imperial deixou você mais confiante E aí? Como você está indo? Quer dizer com a força? Isso, com a força Sei que você disse que podia ser complicado É, eu consegui pelo menos ficar vivo Eu não quero falar sobre isso É, mas ele está aprendendo né Tem descoberto novos poderes Por que escolheu não usar mais a força? Quando começou o Spurgo E os soldados clones se voltaram contra nós Minha padawan e eu pegamos várias crianças e nos escondemos Mas de nada adiantou Uma patrulha imperial quase nos descobriu então Eu tentei levá-los para longe da minha padawan, Trilla Ela ficou para trás com as crianças Mas eles me pegaram E eles me torturaram Eles queriam saber sobre os outros Então ela ficou traumatizada Quantos ainda haviam Mas sobretudo queriam saber sobre Cordova E para onde tinha ido? Mas você escapou É Aconteceu uma rebelião Encontrei a oportunidade e eu aproveitei Mas eles quase me destruíram E não sou a mesma que eu era, Carl Coitada da série Ela sobreviveu? Não E é por isso que não podemos falhar Não podemos deixar o sacrifício de nossos semelhantes Ser inútil Ok Uma bela conversa aí com A série Por favor, estou tentando organizar meus pensamentos Tá bom Bom Sementes Ainda não entendi direito o que é isso daqui Parece solitário aí Melhor achar uma semente Bom Eu quero ver se tem algum Local aqui na nave Que eu posso mexer No sabre Ah, tem um lugar para salvar aqui Ah Achei galera É que Vamos lá A cor O emissor é só esse que eu desbloqueei Interruptor Ah, tá bom Vamos lá Empunhadura Legal com as cordinhas, né? Material Nossa, que louco Não, eu gostei mais desse aqui Hum Hum, ficou bonito Mas eu achei que Que eu poderia deixar ele com duas laminas Duas laminas de luz Bom Vamos continuar a nossa viagem, né? Quem pode com a gente Você não acha moleque, hã? Amantes e o Gris Toda vez um pouso perfeito É isso aí É só se bom É só se bom É só se bom E agora vamos pra... Bom... Bom... Bogano Dottomir Zephon Eu acho que a gente não precisa ainda Tomir, né? Vamos em... Cachique Ai, gente Apaixonar Ai, gente Isso é mesmo muito perspicaz Isso é mesmo muito perspicaz É... Isso vem com experiência Não dá pra ser bonito assim E não partir corações Ah, nossa Isso é muito bonito Tá bem Chegamos Vai pra sua cadeira Pô, já que a gente chegou Pra que que eu vou sentar? Ah... Fala que a gente não vai furar esse bloqueio Só em último caso mesmo Alterei o localizador da Mantis Pra transmitir sinais imperiais Ei, Gris Sim Mantenha a nossa assinatura abaixo E não chama atenção Que nem em Braca Molezinha Molezinha Eu não preciso de mais um par de mãos Só, por favor, fica de olho no sensor Beleza Pode ser? Beleza Não tô vendo nada Estão preocupados com alguma coisa em terra Pode ir O que será? O Caixique parece um pouco um planeta terra, né? Isso não parece bom O Império está devorando o Cachique pelos recursos naturais Wooks foram escravizados Ou deslocados Os homens também estão devorando o planeta Terra pelos seus recursos Oh, que legal Não era seu trabalho estar olhando para esses monitores Guerrideiros, Wooks e Forasteiros estão atacando um comboio imperial Andadores, se aproximando deles O Tarfo pode estar com eles O Tarfo pode estar em qualquer lugar Tipo a Sete Palmos, que nem a gente vai estar Se a gente acabar se metendo nessa batalha aí embaixo A gente não tem outras opções e... Eles vão morrer sem ajuda E qual é o seu plano? Sabotagem Eu desmanchava andadores em Braca Eu vou lá roubar um Olha só o moleque Ele acha que a gente voltou para as guerras clônicas Capção, vai para perto dos andadores Espera, o quê? Escuta Os andadores servem como transporte de tropa Então quando você entrar Toma cuidado Tá na hora do Super Gris fazer a sua mágica Ei Me faz um favor Dá para não morrer lá embaixo? Vou colocar isso no plano Vamos tentar, né? Ah, se você vai pular é melhor pular agora, moleque Pronto para um mergulho, BD? Ah, se você vai pular agora, 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 você vai Está pronto para fazer isso? Ok, vamos nadar! Será que tem algum lugar para escalar? E aí, como vamos subir? Vamos escalar! É igual Shadow of Colossus! Ok, onde agora? Para cá! Beleza! Nossa, olha que legal isso aqui! E aí, para cá? Não, não pode ser! Eu estou bem! Obrigado! E aí, o que eu tenho que fazer? Ah, entendi! Toma! E aí? E aí? E aí? Toma! Você é muito rápido! Obrigado! E aí? 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 Toma Ah, eu tava usando o laser Tem um canhão aqui muito mais poderoso Isso Pousa a frente, um apoio não seria ruim Pode deixar Que doido, eu posso ir jogando enquanto eles estão conversando Toma Ah, que legal isso aqui Aqui já foi Ah, é aqui que vocês estão Toma Toma Tem algum aqui atirando Eu derrubei a ponte Bom, esperam que não deem falta dessa ponte aqui Bom, esperam que não deem falta dessa ponte aqui Vamos eliminar eles Toma Toma Acho que tem um outro lugar ali que explode Toma 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 Quase lá A gente consegue Não dá pra balançar mais Não dá pra balançar mais Ah, tem uma nave aqui, olha Toma Toma Tá vindo pra cá Dá pra fazer alguma coisa Dá pra fazer alguma coisa Espera aí Que doido Segura BD1 cara que louco cara eu gostei muito dessa parte viu ah mas eu queria cara eu tô soando muito meus colegas e eu viemos até caxique cortar linhas de suprimentos imperiais então quem você está procurando um chefe o que chamado tarfo é impossível encontrar o tarfo não é a toa que liga no império há tanto tempo ele é um guerreiro ele é o guerreiro da liberdade um símbolo da resistência que atacando o império a partir da terra das sombras eu tenho que ajudá-los um deles deve saber como achar o tarfo é possível e aí 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 e aí